Saudações, galera, tudo bem? Pra você que já me conhece, muito obrigado pelo seu retorno. Pra você que está visitando nosso canal aqui pela primeira vez, meu nome é Rogério Joaquim, sejam todos bem-vindos e vamos pra uma sete aqui de divisão por cinco, beleza? Isso aqui é pra agilizar a gente na hora da gente resolver algumas coisas aí, alguns problemas, então quanto mais rápido nós dividimos, melhor, beleza? E aqui é sem vieta, é direto na lusa. Primeiro eu vou fazer do método tradicional pra vocês, pra mostrar pra vocês como que é o caminho, que às vezes se o número for pequeno até compensa fazer, mas se o número for maior você pode fazer diferente, do jeito que eu vou ensinar pra vocês, beleza? Tradicionalmente como que a gente faria? Trinta e seis dividido por cinco, essa é fácil, Rogério. Quantas vezes o cinco cabe dentro do trinta e seis? É, eu vou fazer sete vezes cinco, trinta e cinco. Ah, beleza, Rogério, trinta e seis menos trinta e cinco vai dar um. Beleza, e como que eu continuo? Coloco zero e aí coloco a vínula aqui. Quantas vezes eu multiplico o cinco pra chegar em dez? Ah, fácil, galera. Duas vezes cinco, dez. E aí eu cheguei no meu resultado, beleza? Facinho, né? Cinco vírgula, é, sete vírgula dois. Trinta e seis dividido por cinco dá sete vírgula dois. Rogério, cento e vinte e cinco dividido por cinco. Eu sei que vai dar um número exato, por quê? Porque o número é terminado em cinco, e as regras de divisibilidade dizem que quando o número é terminado em zero e cinco, ele é divisível por cinco. Então ele vai dar um número exato, beleza? Mas vamos fazer assim no método tradicional, como que a gente faz? Olha que bonitinho, que bacana! Galera, o que acontece? Eu faço assim, né? Eu vou ver o número que multiplicado por cinco cabe aqui dentro de doze. Qual o número que multiplicado aí? O dois. Duas vezes cinco dá dez. Sobra quanto? Dois. Desce quem? O cinco. Beleza? E agora, quantas vezes eu multiplico o cinco pra chegar em vinte e cinco? Também cinco vezes cinco, vinte e cinco. Ah, cheguei no resultado, Rogério. De quanto? De vinte e cinco. Beleza? Fácil? Não tem mistério. Beleza? Mas, galera, é assim. Como que a gente pode fazer as coisas mais fáceis? Eu vou começar do simples e um pouquinho mais complicado. E aí depois a gente vai fazer a divisão por cinquenta. Vocês vão ver que é bacana. Galerinha, o que você faz? Pega o trinta e seis. Quando for dividido por cinco, você multiplica ele por dois. Ou você dobra esse valor. Quanto que é trinta e seis vezes dois? Vamos dobrar esse valor. Trinta e seis vezes dois. O que eu tenho? Duas vezes seis, doze. Sobe um. Duas vezes três, seis. Mais um, sete. Beleza. Onde está a sua vírgula, Rogério? Ah, a vírgula desse número está aqui. Beleza? Ela não aparece, mas ela está aqui. O que você faz? Você caminha uma casinha decimal aqui. Ficou quanto? Sete vírgula dois. Olha aí o resultado. Apareceu fácil, galera. Muito fácil. Não tem mistério. Aqui é a mesma coisa. Se eu vou pegar o quê? O cento e vinte e cinco? Cento e vinte e cinco. Eu vou fazer vezes quem? Vezes dois. Vou dobrar esse valor. Duas vezes cinco, dez. Sobe um. Duas vezes dois, quatro. Mais um, cinco. Duas vezes um, dois. Dá quanto? Duzentos e cinquenta. Onde está a nossa vírgula, Rogério? Está aqui no finalzinho. O que você faz? Caminha aqui para cá. E aí vai ser quanto o resultado? Vinte e cinco. Fácil, fácil, galera. Não tem mistério. Divisão por cinco. Dobro o valor e caminha uma casa decimal. Rogério, e por cinquenta? Funciona? Bem parecido. Dobro o valor e caminha duas casas decimais. Olha ali. A vírgula vai caminhar duas casas. Olha o que vai acontecer. Vou explicar aqui. Vamos usar esse valor aqui. Ah, Rogério. Como que nós temos aqui? Nós temos trinta e seis dividido por cinquenta agora. Ah, agora você ficou mais difícil. Ficou nada, galera. O que você faz? Trinta e seis vezes dois. A gente já sabe que vai dar cento e dois. Só que nossa casa decimal está onde, galera? Está aqui. Se fosse dividido por cinco, essa vírgula seria aqui. Beleza? Mas, Rogério, não é por cinco, é por cinquenta. Então, ele caminhou uma, caminhou duas e apareceu aqui. O resultado de trinta e seis dividido por cinquenta é zero vírgula setenta e dois. Dá uma conferida aí. Não confie em mim. Confere na sua calculadora, vê se o resultado dá correto. Beleza? Deixe aqui os seus comentários aqui na descrição. Muito obrigado por sua visita. Ative o sininho e se inscreva no canal. Um abraço. Tendo dúvidas assim, pergunte ao professor Rogério Joaquim.